Olá, boa tarde! Acompanhe os principais destaques desta sexta-feira. Servidores públicos cobram pagamentos atrasados e vale-transporte. Número de mortes violentas diminui no Pará no primeiro semestre. Incêndios rigorosos causam prejuízos ao meio ambiente em Parauapebas. Populares capturam uma cobra sucuri no bairro da Matinha, em Tucuruí. E ainda, Rede Conectando Saberes promove concursos de projetos em Tucuruí. Estas e outras notícias você acompanha agora no TJ Regional da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional, edição da tarde, hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto. E antes de você começar o seu final de semana, você fica informado de todas as notícias de Tucuruí e região. E nós vamos começar a edição de hoje falando da reivindicação que aconteceu ontem. O Sindicato dos Servidores Públicos pede para a Prefeitura a regularização dos salários e dos vales-transportes dos funcionários da Prefeitura de Tucuruí. Servidores públicos municipais se concentraram em frente ao Sismute e depois seguiram até a Prefeitura Municipal, onde foram cobrar pagamentos e vales-transportes. Mais uma vez, a questão de pagamento. Ontem foi o quinto dia útil que se venceu e a Prefeitura, no que tanto a Secretaria de Educação, não pagou o apoio dos servidores públicos efetivos e contratados da Secretaria. Também não recarregou o valetransporte, que era para ter recarregado na sexta-feira, para ser usado na segunda-feira. E com isso, os servidores se mobilizaram para vir para cá, para a frente do sindicato. Fomos até a Prefeitura, fomos recebidos pela Secretaria de Administração e ela nos garantiu que assim que cair o repasse agora do Fundeb, amanhã vai estar pagando os servidores públicos do apoio da Secretaria de Educação e também carregando o valetransporte. Foi acordado que não é para colocar falta nesses servidores hoje, amanhã, até que se resolva esse problema do pagamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Tucuruí na Secretaria de Educação. Segundo o presidente do sindicato, o decumprimento do acordo poderá resultar em ato público e pedido de bloqueio das contas da Prefeitura. Nós vamos estar voltando o ato público na cidade e também fazer uma representação junto à Justiça no mandado de segurança pedindo o bloqueio do repasse da Prefeitura para que seja honrado o compromisso da folha de pagamento dos servidores públicos. Quantos servidores, em média, ficaram sem receber? São os servidores do apoio da Fundamental, os contratados e comissionados. Nós não temos aqui inúmeros dos servidores, mas aproxima 900 mil essa folha de pagamento hoje. Por telefone, a Secretária de Administração deu informações sobre o pagamento e o valetransporte. Falta somente uma pequena parte para concluirmos a folha de pagamento de julho. Mais 70% já foi feito desde o dia 31 de julho, fizemos também no dia 2 de agosto e ficou uma pequena parcela que é da educação. Então, a gente está aguardando o recurso do Fundeb, que vai cair dia 10, que nós estamos contando que ele seja antecipado para amanhã, onde nós iremos concluir o pagamento dos comissionados, dos contratados e parte dos efetivos que faltam. Então, a partir de amanhã, o recurso que for cair, nós já vamos concluindo os pagamentos. Agora, Dereza, explica para a gente o que teria provocado esse atraso nesse mês. É mais em relação ao repasse, que no caso do Fundeb tem o período, né? E é mais em relação a isso mesmo, é questão do repasse, do recurso que cai. Mas tudo indica que até na próxima sexta-feira já deverá estar tudo pago? Não, amanhã, mas tardar segunda-feira estaremos concluindo. Sobre os vales de transporte da educação, eu vi um pequeno contratempo em relação à nota fiscal. Mas já conversei com o departamento responsável, eles já estão fazendo as correções, vão trazer para o controle interno e a aviação Tucuruí já garantiu que hoje já faz a recarga, hoje à noite. Então, no caso, esse problema que teve foi um problema de documentação, mas internamente aqui? Isso, justamente. É questão mesmo da montagem do processo. E agora nós vamos falar de sorte. E você sabe que quando a gente fala de sorte, a gente está falando do Carajás da Sorte. Uma oportunidade única para você mudar de vida. Acompanhe comigo no VT. Agosto é o mês dos papais e tem presentão para eles no Carajás da Sorte. Veja, no quarto prêmio, uma capixouro furiosa. Lindona! É ou não é um presentão? No terceiro prêmio, tem carro outra vez. Agora um Fiat Mobi novinho. E no segundo e primeiro, tem dinheiro e dinheiro. Além dos giros da sorte. Aproveita, compre o presente do seu herói. É a custo chegando com tudo. Carajás da Sorte, Emaús. Compre já! Adquira já você também o seu bilhete que pode ser o premiado do Carajás da Sorte. E agora nós vamos falar sobre os representantes das Forças de Segurança do Estado que apresentaram o resultado da Operação Verão 2019. Na coletiva, eles afirmaram que a criminalidade caiu em relação ao mesmo período do ano passado no Pará inteiro. Confira na reportagem dos nossos parceiros da TV Correio Paralpebas. Em coletiva, os órgãos de segurança pública falaram sobre a criminalidade no Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a criminalidade caiu em relação ao primeiro semestre do ano passado. São cerca de 24% a menos de roubos e 25% a menos de homicídios em todo o Pará. A Segope diz que em relação à região metropolitana de Belém, os números são ainda mais expressivos. Fizemos a Operação Matapi, que redundou no número significante de prisões, tendo por escopo a diminuição do crime contra o patrimônio, especificamente os crimes de roubo, furto e latrocínio, bem como fizemos operações pontuais de combate ao crime de tráfico de drogas. As ações de segurança estiveram focadas em bairros periféricos e também em balneários durante o mês de julho. Nós tivemos algumas inovações que também funcionaram muito bem, como a possibilidade de um resgate com uso de pulsar, um centro integrado de comando e controle, que nós pudemos colocar toda a segurança pública, o sistema de segurança em um único ambiente, com câmeras que pudessem visualizar todas as situações que estavam ocorrendo naqueles balneários. A gente percebeu uma queda até no número de procedimentos flagranciais, principalmente de alcoolemia, porque as pessoas passaram a se conscientizar de não acumular álcool com direção. Conseguimos intensificar o policiairando a estratégia de escalar o pessoal de folga, pessoal administrativo, para reforçar esses balneários e conseguimos um resultado muito positivo nesse mês de julho. O especialista em segurança diz que é necessário pensar em prevenção. Para combater o crime organizado, nós precisamos de trabalho de inteligência policial. O trabalho de inteligência, ele não monitora a área, ele monitora o meriante, o marginal. Por isso, precisamos de um investimento maior na área da inteligência e que se use as tecnologias a nosso favor. Aí sim, aí nós vamos começar a ter êxito. Confira no próximo bloco, populares capturam uma cobra sucuri no bairro da Matinha, em Tucuruí. De volta com o seu TJ Regional, agora no nosso segundo bloco. E agora nós vamos falar sobre queimadas. A temporada de queimadas reacende um grande problema no município de Parauapebas. A falta de consciência ambiental. Na madrugada de quarta para quinta-feira, o incêndio criminoso só foi contido de manhã. Acompanhe com os ossos correspondentes de Parauapebas. Nos últimos dias, a cidade tem sido tomada por uma quantidade de queimadas, comum nessa época do ano. E o que se vê pelos quatro cantos da cidade é muito fogo. Já no céu, grandes nuvens de fumaça se formam, deixando o clima bem poluído. E mais uma vez, foi registrado um grande incêndio por volta das sete horas da noite no bairro Cidade Jardim. Segundo o Corpo de Bombeiros, o serviço foi bastante trabalhoso para que o fogo não se alastrasse para cima das residências. Ontem a gente foi acionado por volta de sete horas da noite, né, dezenove horas. E as nossas equipes todas se deslocaram para lá, toda a equipe de serviço. E ficamos até meia-noite e nove no ambiente lá de Ferreira. A gente fez um serviço de extinção e proteção das residências, né, e o fogo se alastrou para o outro lado. Então a gente fez só um serviço de monitoramento depois, para controlar para que ele não vinha-se para o lado das residências. O subtenente acredita que o incêndio tenha sido causado. No dia seguinte, ainda conseguia se ver de longe a fumaça tomando conta da cidade. Em outro ponto, as chamas ainda queimavam a vegetação. Mas com certeza foi um incêndio criminoso. Alguém ou tentou colocar fogo num terreno baldio, ou numa área de mato para fazer uma limpeza e ele perdeu o controle. Normalmente é essas situações que acontecem dentro da cidade. Aterrar fogo em terrenos é crime e deve ser denunciado. O incêndio ambiental, né, em vegetação, provocado por pessoas, né, ele é considerado crime ambiental, certo? Quem vê uma prática dessa ele pode enunciar para a polícia militar, para o próprio corpo de bombeiro, ou por diz que denúncia da prefeitura. Com certeza vai ser tomada as atitudes, as medidas cabíveis, né? O bombeiro mesmo, se receber uma denúncia dessa, imediatamente a nossa equipe se deslarga para verificar a pessoa fazendo esse procedimento. Se a gente for confirmado, a gente conduz até a delegacia e faz a apresentação dele como provocador de crime ambiental. E agora nós vamos falar sobre segurança patrimonial. E você já sabe que quando a gente fala de segurança patrimonial, estamos falando de parafogo extintores. O melhor aqui em Itucuruí e na região, quando a gente fala de segurança patrimonial do seu prédio comercial ou da sua casa. Acompanhe comigo no VT. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. Você vai acompanhar agora uma história dos moradores do bairro da Matinha, aqui em Tucuruí. Eles capturaram uma sucuri de pelo menos 4 metros. Veja a reportagem da Rosa Macedo. Imagens feitas com celular mostram que populares capturaram uma cobra sucuri com cerca de 4 metros de comprimento, na tarde desta quarta-feira, no bairro da Matinha, em Tucuruí. Em seguida, o corpo de bombeiros foi acionado e fez a soltura do animal em uma área de mata. Moradores relatam que já estão acostumados com essas aparições para lá de inusitadas, porque a área fica às margens deste garapé, próximo do rio Tocantins. Sim, é normal aqui. Nós moramos aqui perto do garapé Santana, né? E na beira do rio Tocantins, né? Então, com certeza, a gente vê várias cobras, sucuri, né? E realmente até fora do mundo normal, né? Ela está realmente grande já, né? Ela come animais, galinha, cachorro. A gente vê aí, realmente, ela realmente se alimentando desses animais, né? Porque normalmente as cobras estão coagidas, né? Elas estão realmente procurando abrigo, procurando lugar, né? Aqui não tem mais, né? Só tem casas. Onde é que a gente vê, a gente está realmente encontrando uma cobra dessa, né? Inclusive, esses dias, o pessoal pegaram, né? Uma cobra grande, né? Acho que dava uns 4 metros de tamanho, né? E com a gostura bem fora do normal que a gente vê aqui, né? Então, uma cobra dessa é igual até uma criança, né? Então, eu creio que as crianças também devem ter cuidado, né? As mães, né? Criancinha pequena na beira do garapé aqui, né? Cobras podem ser um problema com a chegada do verão. Em meio ao calorão, são mais comuns relatos sobre o aparecimento de animais por aqui. Este morador, inclusive, alerta a comunidade. É um calor desse, né? Os animais procuram abrigo, né? Num lugar fresco, né? E saem andando, né? E aí, nós atrás de comida, com certeza, né? Atrás de abrigo também, no lugar de encostar, né? E é isso aí. Nós moramos aqui, perto do Rio Tocantins, no lugar da Santa Ana. E cobra está sendo quase normal aqui. Gente, é realmente assustador o tamanho da cobra que eles acharam lá no bairro da Matinha. Mas, se você, caso, se depare com um animal desse tipo, grande desse jeito e perigoso, por favor, não tente agir sozinho. Chame sempre o corpo de bombeiros para fazer a captura. E a seguir, você vai ver Rede Conectando Saberes promove concurso de projetos em Tucuruí. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do seu TJ Regional. E se você ainda não comprou o presente do seu papai agora para o Dia dos Pais, domingo, aproveita e dá uma passadinha lá no Armazém Paraíba. Confere todas as promoções. Você já comprou o presente do seu pai? Ainda não? Então, vou te dar uma dica, hein? Passe aqui no Armazém Paraíba e venha conferir grandes novidades, grandes ofertas para você. Não é isso, Dimi? É isso aí. Com certeza o Armazém Paraíba tem a melhor opção de presente para você surpreender seu pai nesse dia tão especial. Na vitrine de calçado, onde você vai encontrar várias opções em sapato social. Temos também cinto social com preço especial para você. Sapato social todo trabalhado, costurado à mão, com aquela qualidade e adorabilidade que você precisa, que o seu pai tanto ama. Olha só, temos também várias opções em tênis a partir aí de R$ 59,90. Você ainda vai encontrar também sandália cavaleira, sandálias havaiana a partir aí de R$ 64,90. Várias opções no setor de calçada aí para você, nesse dia tão especial, presentear seu pai. Temos também sapatênis a partir aí de R$ 69,90. Sem contar também várias opções em carteira. Olha só, carteira de R$ 99,90 por apenas R$ 49,90. E o melhor é que tudo isso você tem a facilidade de parcelar em até 5 vezes, sem nada de juros nos seus cartões Visa, Master Credit Shopping e também no nosso crediário facilitado, que é o Cartão Paraíba. O Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar. Agentes de fiscalização da Arcon de Belém foram para Altamira para melhorar a fiscalização no transporte na região do Xingu. Veja na matéria dos nossos parceiros do SBT Altamira. A Agência de Regularização e Controle de Serviços Públicos do Pará, a Arcon em Altamira, está em uma operação conjunta com agentes que vieram de Belém para auxiliar na fiscalização dos meios de transportes intermunicipal. A intenção é coibir a infração cometida por motoristas. Estamos verificando dentro do terminal rodoviário, documentação do veículo que faz o transporte para outros municípios e horário, cumprimento de horário. Nas rodovias nós verificamos a documentação do veículo, a quantidade de passeio que está transportando e as condições do veículo, se ele está com pneu o quê, se ele está com tacógrafo o quê. E o motorista e o carro estejam com documentação regular. Desde que a operação iniciou no município, quatro veículos de transportes de passageiros foram apreendidos pelo órgão e estão retidos no estacionamento do terminal rodoviário. A maioria deles foi parado na rodovia transamazônica. Os quatro veículos foram apreendidos na rodovia BR-230, no posto da Rodoviária Federal e no quilômetro 18. E vamos continuar na rodovia BR-230 com destino ao Brasil Novo. Para motoristas que forem pegos transportando passageiros de forma irregular ou pendentes de documentação, a Arcon pode aplicar multa que varia entre R$ 500 a R$ 8 mil. Os quatro veículos foram apreendidos, três são do sistema da Arcon, só que eles estavam com o documento atrasado, com o documento irregular, e foram trazidos para o par de retenção aqui do terminal para justamente fazer a regulação desse documento. O outro que foi apreendido é totalmente irregular, ele é o famoso veículo clandestino. Por ele não ser regulado pelo Estado, ele foi apreendido e colocado aqui no terminal do rodoviário para ser liberado após pagamento de multa. A agência alerta que o dever de fiscalização não é apenas do órgão, os próprios passageiros podem fazer denúncias no canal de reclamação por telefone. O passageiro é o melhor fiscal, até porque dentro dos nossos canais de atendimento via ouvidoria e via e-mail, ele pode denunciar qualquer irregularidade do transporte intermunicipal. Além das apreensões dos veículos, a Arcon já aplicou 12 autos de infração. Os motoristas que tiverem os veículos retidos podem procurar a Arcon para legalizar os transportes. E agora nós vamos falar da rede Conectando Saberes, que através da Fundação Lima está promovendo um concurso de projetos nos municípios que tem representantes. Tucuruí é um deles. Bom, e para falar sobre as inscrições que já começaram, a gente conversa com a professora Mariana Barros, que faz parte dessa rede Conectando Saberes, que já foi premiada. Mariana, conta um pouco para a gente dessa história, como é que foi participar e hoje fazer parte dessa rede. A rede Conectando Saberes faz parte da Fundação Lima, que é uma empresa que investe em educação e educadores engajados em boas práticas em sala de aula. E aí eu cheguei a essa fundação através da premiação do ano passado, eu fui convidada para fazer parte, representando eles aqui no município de Tucuruí. E agora iniciou um concurso de projetos, igual eu participei ano passado, só que essa ideia é nova. Então, onde eles estão tendo representantes, estão divulgando esse concurso de projetos, que é Conectando Boas Práticas. E quem pode participar? Quem pode participar são professores, supervisores e diretores. Todos esses que tenham projetos nas escolas, eles podem estar escrevendo seus projetos. E também abre um espaço para pessoas que trabalham com projetos para educação que não são professores. Isso é muito interessante. Não precisa estar dentro da escola, mas se desenvolve um projeto que tem fins educacionais ou social, pode estar escrevendo. E outro detalhe, pode escrever mais de um projeto. O professor já tem um que ele realizou, ou que ele está executando, está em andamento, pode escrever. E como fazer a inscrição? Tem um site da Fundação Lema, que tem o link lá do Conectando Saberes, a gente está divulgando nas redes sociais. É só abrir e é bem fácil a inscrição. Você abre, já está o regulamento e vem onde o projeto é escrito. Tudo já é certinho, só para preencher o campo. Então é bem fácil, você já tem um projeto já escrito, só copia e joga no espaço de projetos e envia. E se tiver mais de um projeto, pode executar novamente e enviar mais de um projeto, como eu disse antes. E além de participar, tem premiação, certo? Tem. O que é bom, a Conectando Saberes através da Fundação Lema vai selecionar os melhores projetos nas regiões do Brasil e vai incluir essas práticas pedagógicas dentro do e-book, que é para nível nacional, para divulgação e vai ser exposto esse trabalho, que é o grupo do currículo. E a parte da premiação, a gente está vendo com apoiadores do município para ter uma premiação especial, além dessas vantagens que o professor vai conseguir através da participação com projetos. E você já sabe que todas as edições do TJ Regional da Edição da Tarde estão disponíveis na plataforma do YouTube. É só conectar e procurar Sistema Floresta e você vai ter todas as nossas edições na íntegra. Para vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho